Vamos ao vivo então com Isael Espíndola, porque o Isael chega com informações pra gente agora a respeito do boletim Covid, viu gente? Vamos saber agora sobre os dados da pandemia em Três Lagoas, Isael Espíndola, como que está a situação da Covid. Onde a gente falou que nos últimos dias, ou pelo menos dados dos últimos boletins, vem apresentando uma redução em relação aos casos. E de ontem pra hoje, o último boletim divulgado, qual é a situação do município? Bom dia Ana, bom dia a todos. Pois é Ana, há uma oscilação, né? Mas os casos seguem ainda reduzindo, viu Ana? Não está assim, aqueles casos alarmantes como em outras épocas. E de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, nesta terça-feira, esse boletim que estou divulgando hoje foi divulgado ontem, 41 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas. Houve um aumento se comparado aí com o boletim de segunda? Houve um aumento, mas não é aquele aumento tão considerável, né? Como eu disse, como em outras épocas que eram bastante alarmantes, deixavam em perigo. Ou seja, parece que essa pandemia segue controlada aqui em Três Lagoas. Tanto é que o número de pessoas hospitalizadas, tanto no Hospital Auxiliadora, quanto na Cacemes e também na UPA, seguem também em redução, viu Ana? Na segunda-feira era 17 pessoas, na terça-feira eram apenas 12 pessoas que seguem aí em tratamento contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas. E a gente está na torcida para que essas 12 pessoas consigam, né, superar essa doença e possam voltar ao seu cotidiano normal. Então, Ana, a gente vai aguardar agora na quarta-feira, né, porque o boletim epidemiológico é divulgado sempre por volta das 11h30, meio-dia, para saber aí se houve um aumento aí considerável ou não nessa quarta-feira. Ana, então foram esses os dados aí do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Volto com você.